E aí pessoal, eu sou o Eric e estamos começando mais um vídeo no nosso canal e pra quem não assistiu o vídeo anterior, tá aqui o nosso Cobra, a gente tá colocando um kit de suspensão a ar nele e pra isso acontecer, tá aqui ó, o pessoal da Tebão mandou tudo o que a gente vai precisar pra poder funcionar a suspensão a ar no Cobra e pra quem não conhece a Tebão, ela é uma empresa 100% nacional e ela tá há mais de 20 anos no mercado fabricando aí suspensões especiais então quem não conhece, entra aqui ó na descrição do vídeo abaixo aí, já começa a seguir os cara e como o pai falou no outro vídeo, a gente já tem dois projetos aí usando o sistema de suspensão da Tebão, que são as F100 azul e a F100 branca e você pode conferir todos os projetos que eles fazem lá no Instagram deles que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês entrarem aí e agora eu vou abrir junto com vocês aí pra ver tudo o que eles mandaram pra gente E aí 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 Então tá aí pessoal Já desembalamos tudo aí que eles mandaram Tá aqui ó As bolsas aí padrão Cônica Traseira Certo A dianteira a gente vai colocar aí Como é embutida no amortecedor aqui é pra haste de 20mm Dá uma olhada aí que doideira Macia ó Aqui é o bloco de válvulas É bloco de válvulas de 10mm Certo E aqui O controlador da suspensão aí Ai System O controle também dá uma olhada e veio Dessostato pra gente poder instalar no compressor aí no reservatório E é isso então Vamos começar a montar no carro E aí Tá então ó, já removemos aí a parte que centralizava as molas do carro aqui, na suspensão já foi recortada a parte de baixo, agora a gente vai fazer um furo ali em cima para poder fixar a bolsa em cima também, e na parte dianteira, também já tá sem os amortecedores aí, já tá os novos aqui com as bolsas montadas já, com os pratos tudo certinho, o Lucas só tá terminando de fazer um ajuste na manga do lado de lá, para a gente também já poder montar no lugar aí certinho e fixar, tudo para daí a gente começar a fazer a parte das mangueiras da suspensão. Tchau, tchau. Então tá aí pessoal, parte do bloco aqui da elétrica já finalizada, dá uma olhada o bloco e como que ficou, o pressostato ficou desse lado aqui, todo passado aí uma malha náutica para dar um acabamentinho legal aí, para vir aqui ó, na caixa da controladora, o controlezinho tá aqui, a gente deixou ligado ó, para mostrar para vocês ó, aqui as opções subir o lado de esquerdo, subir e baixar tudo aqui, e aí tem as opções aqui das memórias, que são três memórias, que a gente pode salvar aí as alturas que a gente quer andar no carro, certo? E esse aqui tem a opção de pulsar também, você quer que ele encha, se eu quisesse baixar pulsando a suspensão ó, e quiser baixar normal, erga normal, aí ó, show né? Então agora a gente vai começar a instalar as bolsas aí dianteira, traseira já também tá aqui ó, posicionada já, traseira, começando a furar a parte do lado de lá, para poder fixar de lá, e é isso aí. Tchau, tchau! Então tá aí pessoal, já todo montado ali a suspensão do carro, certo? A gente só colocou as rodas aqui para ver como que vai ficar, a gente vai baixar ele agora, não foi feita a linha de ar ainda, as mangueiras nem nada, a gente só colocou realmente para ver, e vamos baixar ele agora para ver como vai ficar. Como não baixou totalmente o carro, ficou calçado no elevador, a gente vai colocar aí uns calços aí, vamos baixar para ver se libera o elevador, para ver a altura que vai ficar, ou se não vai liberar o elevador, porque eu acho que vai ficar mais baixo. Não, não vai correr, pode ir. Espera aí. É isso aí tio, é isso aí. Caralho! Cê é louco tio, olha a altura que ficou o carro, mano. Que doideira que ficou. O Krieger tá conferindo a cambagem, hein Krieger? Mudou muito ou não? Mudou muito a cambagem? Não, não, não. Mudou um pouquinho? De trás não, no prazer mudou um pouco mais. A hora que estiver funcionando, vamos por lá fora, lá na Rui, largar o bicho no chão. E aí tio, tio Smart, para quem não conhece que é o tio Smart. Ficou irado. Ficou bom tio? Ficou doido. Vai ficar diferente, né? Cara, o pai não tá aqui ainda, ele não viu o carro baixo assim, a ideia é que partiu o dele, mas ficou. Louco, louco. É que aqui no espaço, aqui não dá para ter uma noção, mas depois a gente vai no espaço maior assim, de dia, vocês vão conseguir ver como que ficou esse carro aqui. Quero só ver a reação do pai, como que vai ser, o que ele vai dizer para nós. Tá, então pessoal, toda a linha já, as mangueiras aí da suspensão ar já tá ligada. Aqui é a dianteira, passa por baixo do chassi do carro aí, vai até lá dentro do porta-mala. Aqui já tá o reservatório, com os compressores já tudo ligado, o bloco de válvulas aí dá até bom de 10 milímetros, o Y-System também, o controlador da suspensão. Dá uma olhada aí, ó, o Lucas terminou de montar, olha que tesão que ficou aí, ó. Que capricho que ficou. As mangueiras aí tudo revestidas em inox, tudo em aero-keep, dá uma olhada aí. Então agora a gente vai baixar o carro, e vamos instalar o sistema aí atrás, já deixaram também toda a elétrica pronta. Aqui a gente vai só colocar no lugar, fixar todo esse sistema aqui, ligar as mangueiras, e fazer funcionar a suspensão, e vamos ver como que vai ficar o carro aí, depois que a suspensão pronta. Música Isso aí então pessoal, acabamos de terminar a suspensão do Cobra, e ficou muito louco, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que ficou. Dá uma olhada aí, ó. Essa aqui é a altura máxima que ele fica. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou todo o sistema no porta-mala. Dá uma olhada aí, ó. Aqui tá o reservatório de ar, os compressores um de cada lado, e na parte da frente dos cilindros, tá o bloco de válvulas ali, e o módulo controlador da suspensão. Essa é a altura dele, e eu vou baixar agora pra vocês, que eu tinha falado antes. Pronta, Amanda? Sim, tô esperando. Amanda tá esperando aqui. Foi o controle da frente. Cadê o controle? Tá aí, ó. Vamos baixar o brabo agora ou não? Então foi. Primeiro a gente vai baixar a dianteira, e agora a traseira. O que que acharam? Ficou louco, né? Olha a altura que fica a dianteira do chão, o bico ali, ó. Não passa três dedos ali. Coloca ou não ficou? Olha aí que top. E daí, mano? Curtiu? Bonito pra caralho. Ficou doideira, né? Vamos andar com ele pra ver agora. Vamos, né? Vamos andar, calibrar, vamos ter que dar uma alinhada nele ainda, que não foi alinhado, pra daí sim a gente poder rodar aí. E como que ficou de verdade. E mais uma, né? Vai dar pra rodar nessa altura aqui, ó. Porque a frente fica um dedo ainda pra pegar, e a traseira também não tá pegando em nada. Então vai dar pra rodar com ele nessa altura aí. Chocado, mano. Dá uma olhada na traseira aqui, ó. Olha aí, ó. Quase pega ali também. E a dianteira, ó. Também quase encosta. Então agora vamos tirar ele pra fora, vamos alinhar ele, e é isso aí. Vamos ver como vai ficar pra andar com esse carro agora. Então é isso aí, pessoal. Finalmente o Cobra agora tem a suspensão a ar, então a gente vai poder deixar a altura que a gente quiser. O carro ficou muito top mesmo. Só faltando alguns detalhes da parte de alinhamento aí, pra gente deixar ele tudo certinho aí, pra poder rodar com segurança, é claro. Então aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa um joia, deixa um like pra nós, que isso aí é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, valeu. E é isso aí, valeu. E é isso aí. E é isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma